Alô família Bija-flor Alô minha comunidade Essa rua é toda minha Eu tô aí Hoje essa rua é toda minha A Bija-flor sobre a lua vai brilhar A deusa da passarela O novo sonho conquistar Hoje essa rua é toda minha A Bija-flor sobre a lua vai brilhar A deusa da passarela O novo sonho conquistar Abrindo os caminhos desse mundo Alô família Bija-flor Alô família Bija-flor Mistérios a desventar Além do horizonte lá vou eu Pra realizar o sonho meu Viajante aventureiro Surge a civilização Através de fronteiras Com meu coração No balanço desse mar Por estrelas naveguei Avisei o novo mundo O Eldorado encontrei Brilhou a riqueza nesse chão Suas marcas desejantes Fez gravadas no papão Na bandeira do Lantraia Se faz a espécie real E nega o tesouro Para a cor de Portugal Oh meu sou Sebastião Suas ruas tem história Travejada em devoção Herança que não se apaga Nas romarias e procissões Em cada canto Cada canto Em canto Renocente no olhar Seja aqui Ou seja ali Porta de anima Hoje essa rua é toda minha A beija-flor Sobre a lua vai brilhar Abrindo A deusa Da passarela O novo sonho conquistar Mas hoje Hoje essa rua é toda minha A beija-flor Sobre a lua vai brilhar A deusa Da passarela O novo sonho conquistar Abrindo Abrindo os caminhos desse mundo Que show Que show Larone Mistério da despeda Bateria do Otamir Avento o horizonte Lá vou eu Pra reergar Um sonho meu Viajante aventureiro Surge a civilização Através de fronteiras Com meu coração O balanço desse mar Por esteiras averguei Avistei o ponto do mundo O meu dorado encontrei Brilhou a riqueza nesse chão Suas barras tem rejante Dei pra vaga a sensação Da bandeira do Natalha Se faz a estrada real Vila Reca é um tesouro Para o outro em Portugal Vindo Vindo Uma riqueza nesse chão Suas barras tem rejante Dei pra vaga a do placão Da bandeira do Natalha Se faz a estrada real Vila Reca é um tesouro Para o outro em Portugal Oh meu São Sebastião Suas ruas tem histórias Tá deixado em devoção Herança que não se apaga Nas romarias E processões Cada canto Cada canto Encanto Renuncente no olhar Seja aqui Ou seja ali Porta de ar e mar Mas hoje Hoje essa rua é toda minha A beija-flor Quando a lua vai brilhar A beija-flor A deusa Da passarela O novo sonho conquistar Mas hoje Hoje essa rua é toda minha A beija-flor Sob a lua vai brilhar A deusa Da passarela O novo sonho conquistar Que show beija-flor! O novo sonho conquistar